É Regiane, dá uma jeito hein, cê já falou besteira aquela hora aqui hein Vá lá então gente, Kelly chega pra cá então Vem quicando, é o forró André Ribeiro Ao vivo pra vocês, e deixa eu agradecer a minha amiga Luciana, obrigado Luciana Chama Ao vivo Olha aqui no meio da festa, do mundo da dança É o vivo Chega dançando a lotinha, e o Brasil tá esperando Olha aqui no meio da festa, do mundo da dança Chega dançando a lotinha, e a lotinha tá vazia A mulherada tá na prima, tá chegando o vivo Amassa aí vai Quica 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 na lotinha Chama, chama, chama Quica vai Aquele para aquele Ao vivo, vamos lá A lotinha tá vazia, oi A mulherada tá no brilho Chegando Chegando o vivo Chegando o vivo Amassar bem devagarinho Quica 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 Tá no clima, tá chegando o dia um sim Vai, 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 vai Quica, oi Vem na latinha Simbora, simbora Ô Regiane, eu esqueci pra quem é, vamos conseguir Regiane A sua irmã, qual o nome da sua irmã? KCL Marcilene Gracilene, rapaz Um gatinha que dança é essa, o corpo fica todo mole Ô gatinha que dança é essa, o corpo fica todo mole É uma dança nova, do vole, 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 vole É uma dança nova, do vole, só lá isso vai aparecer no Youtube, ó Bole, 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 fica na frente, atrapalhando, viu? Bole, 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 vai Bole, 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 ai E esse vídeo vai tá no Youtube logo mais, viu? Quem quiser ver o vídeo é só entrar lá e botar Forró André Ribeiro E aproveita e se inscreve no canal no Youtube, hein? Forró André Ribeiro no Youtube, se inscreve lá Um gatinha que dança é essa, o corpo fica todo mole O gatinha que dança é essa, o corpo fica todo mole É uma dança nova, do vole, 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 bole É uma dança nova, do vole, 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 bole, bole Bole que bole E esse vídeo vai pro Youtube, hein? Forró André Ribeiro, se inscreve lá quem puder Olha a Luciana, olha, olha a vereadora Que bole, que bole, que bole Que bole, que bole, que bole Que bole, que bole, que bole Vai, que bole Ah, 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 ah Nossa Senhora Essa família é muito unida E também muito orçada Vai Briga por qualquer razão Mas acaba pedindo perdão Pirraça pai, mãe Filha, eu também sou da família Também quero pirraçar Tá do capai, mãe Filha, eu também sou da família Vai, vai, vai Pirraça pai, mãe Filha, eu também sou da família Eu também quero pirraçar Tá do capai, mãe Filha Ô, Regiane Vai, Regiane Tá do capai, mãe Filha, eu também sou da família Eu também quero pirraçar Tá do capai, mãe Filha, eu também sou da família Vai Quase, 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 quase Quase, quase, quase Quase, 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 quase Essa família é muito unida E também muito orçada Briga por qualquer razão Na filmagem Regiane Mas acaba pedindo perdão Pirraça pai, mãe Filha, eu também sou da família Também quero pirraçar Tá do capai, mãe Filha, eu também sou da família Vai, vai, vai Pirraça mãe Pra Luciana Zenil Mas tem que dar essa agarradinha, Luciana Cadê ele? Cadê o Zenil? Pode cortar, Laís, se quiser Aí a gravação É o casal mais apaixonado de cordeiro É o homem mais apaixonado, mais fiel Ele nunca pulou uma cerca, viu? Não, ele não faz isso não Respeita ele, viu? É muito fiel Esse é o pedido Calma, deixa eu respirar o calor Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo E você sente Quando semente Na minha casa Tem uma hora de que eu não soar Eu percebo A cada visita Cê não está de mim Cê gosta Cê dá conquista Ao vivo Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Choro no rosto Cê vem É pros casais apaixonados, viu? Só quem se ama aí vai dançar Só quem é fiel Quem não for fiel Fica sentado, viu? Ah Agora como eu fico Eu falei os homens Eu falei os homens, viu? Só os camaradas que é safado Fica sentado Eu preciso aprender Eu preciso aprender A não vou A ser rugoso Ao vivo Aqui no Bar da Luciana E até estico hoje, viu? Eu queria até estico, Luciana Calma, deixa eu respirar Ah, ah, ah Não só muda o louco Olha a gente nessa cama de novo Agora vai! E você sente Quando você mente Na minha casa Pra ter uma hora De cama zoar E eu percebo A cada visita Se não gostar de mim Na filmagem Regiane Regenão Laís Ah Agora como eu fico Nessa casa Com um sorriso Choro no rosto Cê vem Aqui me acostum Errado Pra quebrar De novo Eu preciso aprender Ai, cerro gostoso Por favor E eu percebo Eu tenho que ver Eu tenho que ver E eu quero ver E aí